E aí, rapaz? O que a gente vai ver, então, pra domingo? Cara, só estrelas assistidas do Vaticano. Que porra de filme é esse? Ué, filme de terror aí, que é do diretor do Adriano Aguino. Puta, que barra. É a única coisa. Puta. É um filme brasileiro. Tá maluco. Fala com o César aqui, então. Vamos avisar pra esse puta. É, César... Nada de César. César morreu, cara. Ah, deve estar bebendo. César is dead. Cara, tu conseguiu falar com o César esses dias? Eu não vi o César. Eu mandei mensagem pra ele e nem sei se esse cara viu o filme. Sim, é que vem. Caraca, se a gente tiver... Vou pegar o Fábio, então, pra ele vir aqui gravar. Será que dá nada? O Fábio não deve ter visto nada também, né? Não, não pode nem enxergar. Caraca, moleque! Tu viu o filme, cara? Filme, é? Não deu pra ver algum filme essa semana? É, mas a gente mandou mensagem dos anzistas do Vaticano. Exorcistas do Vaticano? É, porra. Que porra nenhuma, cara. Vai, vai, vai. Passa lá, cara. Passa lá. Foi no show? Foda, cara. Cidadão estigado. Olha, aqui tem aqueles aplausos do... Sai de macho, alguma coisa assim. É, faz o seguinte, então. Tu vai... Vai concordando aqui com o que a gente foi falando. É, é isso aí mesmo e tudo mais. Eu vou ouvindo aí. Quem você achar que tá... Tá dando... As explicações meio... Fala, pessoal do Barba Joutinho. Tudo tranquilo? Tá começando aqui mais um Barbie Pipoca. Tá? Aqui comigo o Rodrigo, o César e o Daniel. E hoje a gente vai falar de um filme que não teve uma estreia assim tão repercutida, não teve tanta divulgação assim, que é o Exorcistas do Vaticano. E que filme é esse, cara? Exorcistas do Vaticano, Daniel? Que filme é esse? É um filme que eu faria, sim. Você faria, né? Que filme é esse, Daniel? Ah, o filme tá seguindo a linha mesmo do cinema de horror, com câmera tremida, com essa coisa meio frenética, né? Assim, meio descontrolada. Mas assim, eu acho que tem alguns pontos legais, eu acho, no filme. Eu acho que o filme não tem sustinho, eu acho isso bom. É um ponto, assim. Eu acho que, por mais bizarro que pareça, eu acho as atuações aceitáveis pro nível do filme. Não, é sério. Eu acho, assim, atuações já aceitáveis. Pô, eu gostei muito do final também, cara. O final, infelizmente, eu não posso dizer, mas assim, eu achei um final meio corajoso até, de uma certa forma. O diretor desse filme, por exemplo, é um diretor que eu gosto. Fez o Adrenalina, que eu gosto pra caralho. E gamer, também que eu amo. Mas, nesse filme, ele pegou um tema que, assim, pô, é chato, cara. Um tema é chato. E o tipo de câmera nesse filme, o tipo de edição e tudo mais, pra um filme de terror e tal, eu acho que não combina, assim. Aí, me incomodou em alguns pontos. Mas eu acho que em outros pontos funciona, assim. Tem umas mortes muito boas e o filme não tem sustinho. Eu acho isso bem interessante pra um filme desse tipo, assim. Então, ele até foi acima do que eu esperava. Porque eu realmente não esperava absolutamente nada, mesmo sendo de um diretor que eu gosto. Mas, ele conseguiu fugir um pouco do caminho desse tipo de filme. Então, pelo menos, em nenhum momento eu saí incomodável. Eu fiquei incomodável vendo o filme. Porque, geralmente, eu fico incomodável nesses filmes. Cara, eu achei o filme muito bom. Muito, muito, muito bom. Se tu quer tirar uma soneca no cinema, entendeu? Se tu quer dormir, se tu quer ir ali com a menina, pai, rolar uma maço. Porque eu assisti o filme assim. Ai, acaba isso, pelo amor de Deus. Cara, o filme, porra, não há. Embora ele tenha dito que não tem sustinho. Tem uns dois ou três sustinhos daquele só de música, ou bater alguma coisa na tela. Que é muito chato. Dois ou três em uma hora e meia, né? Tudo bem. Mas, cara, realmente, eu achei... A premissa do filme, cara, é basicamente o seguinte. É mais alguém possuído por um demônio, tá? Só que, dessa vez, o demônio é muito maior do que ele imaginava. O negócio foi mais a fundo do que deveria ir. E, porra, as soluções de roteiro que o pessoal encontrou pra fazer algumas coisas funcionarem ali e pra... Pros personagens em si estarem interagindo, porra, são muito ruins. Muito ruins. Aquele par de horrível. Cara, eu achei que tava vendo um filme da Marvel, entendeu? No final do filme. Eu achei que porque no final do filme ela vira uma fênix. Já vou falar logo. Ela vira uma fênix, entendeu? A menina que tá possuída. E aí eu achei que tava vendo um filme da Marvel, porque o pai do que é o cara do Homem-Formiga. Ah, é? É, cara. Ah, é claro, é mesmo. É, 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 é que você lembra. A garota virou uma fênix porque era um anticristo. Então, já que ele falou, era um anticristo, cara. Qual filme de exorcismo tem uma mulher que é um anticristo? Ah, mas isso não é... Isso eu não acho suficiente pra... Não, mas tudo bem. Mas você viu o filme, você sabe. Você viu o filme, você sabe que ela é... Sim, e pelo jeito que é feito, cara. Você viu o filme, você sabe que ela é anticristo, pô. Não, claro. Tô falando, né? Eu acho que eu acho que eu acho que ela... Cara, e olha só, por exemplo... Tu viu o filme, é verdade. Por exemplo, cara, tem uma hora que ela começa a fazer um show de mágica lá, que ela começa a tirar uns ovos da boa. Cara, que é ridículo, é ridículo. Daí pra frente, então... Porra, aí o filme melhorou. Não, o filme continuou ruim. E era pra ter melhorado. Embora tenha acontecido esses fatos aí. Ah, meu Deus, é o anticristo. Ah, porra, isso não fluiu nem um pouco. Mas não é dentro do Vaticano nessa história aí. Cara, o Vaticano é o seguinte, os caras... Não, não, o que eu não sei. Exatamente, pra puxar. Os caras descobrem lá que tá tendo alguma coisa muito séria ali, de um exorcismo muito sério que precisa ser feito, e aí descobrem que o buraco é mais embaixo, que o capeta é maior do que eles imaginavam. E aí, ao invés deles irem ali, porra, já que o negócio é sério, meu irmão, vão mandar um papo lá resolver essa porra, né? O papo é o exorcismo? Não, manda nada. Vai um cara babaca qualquer, totalmente em sigilo, o mundo vai tomar no cubo. rito, e ninguém sabe de nada. Pô, mas isso aqui é legal, cara. A Gregg é o vilão também do filme. Isso, porra, esse é o que eu não disposto. Cara, e eu ainda vou te dizer mais, acho que aqueles quatro ovos que o Homem-Eat deu, um foi pela nota do filme, e três foi retirada da boca da garota. Mas, cara, não me incomodou, assim. Eu realmente não consegui sentir-se incômodo, absurdo. Até porque, o que eu falei, assim, eu não achei nenhuma cena absurdamente ruim, tirando essas engraçadas, mas é que tá, elas foram engraçadas o suficiente pra não me incomodar. E eu não achei o clima do filme tão técnico. Porque eu falei assim, eu acho que, cara, o tema a gente não gosta. Eu acho que isso já é um ponto fundamental. Não se quer dizer, nem bem o tema, a forma como o tema tá sendo tratado. Porque eu sei que você também não gosta, eu também não gosto, desse tipo de câmara nos filmes, entendeu? Isso funciona num filme de ação, funcionou pra mim pra caralho na adrenalina. Mas, na adrenalina, eu sinto aquilo ali tendo um sentido muito maior do que tem nesse filme. Nesse filme, acho que tinha que ser uma coisa um pouco mais pausada, mais clássica. Eu acho que não funciona nem um pouco isso ali. Não vou reclamar absolutamente nada da filmagem do filme. A parte de direção e montagem, pra mim, não é nada. O problema é o roteiro, que pra mim é uma merda. Tu gostou daquela parte que aparece do Super-Homem, cara? Então, eu também achei ousado essa parte. Acho que foi até por isso que você falou, né, que achou soluções ousadas. Então, o Super-Homem aparece, né, então... E é complicado, né? É, mas ao mesmo tempo fica confuso, né? Eu acho que é por isso que o Rodrigo não gostou. A capa dele que tá muito bem ainda. Talvez. Cara, e pra completar a minha experiência, ainda antes do filme, porra, passou o trilho de FOS Mulheres 2, que, porra, eu quase me suicidei, cara. Que negócio foi assim... Eu já me preparei pra ver... Falei, porra, você tá passando o trilho de FOS Mulheres Almar 2? É porque esse filme, porra, é pra um público que realmente não sumiu. É porque você não viu o trilho do Lindo de Morrer. Você não viu o trilho de morrer. Putz, não, cara. Mas chegaram no FOS Mulheres 2. Cara, não sei, não sei, não sei, não sei. Nossa Senhora, Lindo de Morrer, cara. É, Lindo de Morrer mesmo, né? Jesus. De Morrer mesmo. Não, é legal que tem um pôster... O pôster do filme é Sacariano e Linfomaníaca. Mesmo pôster, mas enfim. Uma conta soltão desse filme maravilhoso. Cara, merece 2. Acho que ele merece 2. É fraco. Mas... Eu vou dar 2,5 porque... 2,5? Vou dar 2,5. Você tá dando a mesma nota de Sexta-feira 3, parte 1. Sexta-feira 3,5. Sexta-feira 3,5. Sexta-feira 3,5. Bom, eu vou dar 2,5. Eu sei que a parte é médio. É filme médio, né? Mediano. Mas enfim. Eu vou dar 2,5. Eu acho mais justo do que dizer que o filme é bom. Meu Deus! Sim, 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 sim. Que energia, cara. Que energia, né? Sim, sim, sim. Ah. Cara, eu vou estar sendo contraditório porque eu falei, eu meio que comentei alguma coisa relacionada ao... Quando você deu a nota, a permissão é impossível. É... Porque, tipo, eu também tô meio que concedendo uma nota um pouco maior a ele porque ele foi acima do que eu esperava, assim. Entendeu? Mas ele, na verdade, ele não merece 2,5. Acho que esse é o ponto. É um ponto. Acho que ele entendeu a nota dele. E ninguém entendeu, mas é 2,5. Duas barbas e um bebê. É a tua nota. A minha nota é... É um... Uma barba e um... E um bigode. E por causa do Super-Omb, né? Por causa do Super-Omb, né? Tá ótimo, tá ótimo. Eu nem gosto do Super-Omb, acho que é por isso que eu vou dar a nota. Se fosse o Batman... Se fosse o Batman e... Ou o Cunha, né? Se fosse o Batman e... Ou o Cunha, né? Cunha... Três barbas. Então, uma barba e um bigode. É, por causa do Super-Omb. Bom, eu vou dar uma barba, cara. Eu acho o filme horrível. Eu fiquei lá no cinema contando os minutos pra acabar. Eu até sempre esperava que alguma coisa ia acontecer mais interessante, mas realmente não aconteceu. É, o filme foi muito abaixo das minhas expectativas mesmo. Embora eu não... Atualmente não crie grandes expectativas pra filmes de terror. Porque eu acho que o nível tá muito, muito, muito baixo. É, a gente viu, né? Só viu por causa disso. Né, Sérgio? Todos vimos. Só vimos por causa disso. Só vimos por causa disso. Não, até já que todos vimos. Todos vimos, exatamente, tá? Então, a nota do canal ficou uma barba e um bigode, né? Uma barba e um bigode. Uma barba e um bigode, cara. É, até mais pra mim, que justo do que deveria. Então, fica por sua conta em risco se você vai ver ou não, entendeu? Eu acho que não vale a pena tu gastar uma 10 prata se tu pagar a meia nesse filme, não. Mas, vai que tu gosta muito de gênero de terror e vê qualquer coisa independente. Se você já é um cara que tá no meio termo, eu acho que realmente tu vai perder teu tempo. Mas, fica contido. Então, pessoal, continua curtindo a gente no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tá? Comenta, compartilha, curta, faça tudo isso aí, tá bom? Valeu, pessoal.